Quero agradecer aqui ao pessoal que está colaborando com a criação do novo partido, Aliança pelo Brasil. O interessado, né, que está nos ajudando, tem que ir no cartório, reconhecer firma, paga mais ou menos R$ 5,00. Em alguns casos eles têm que mandar para o correio para cá, então custa aí, final das contas, levando tudo em conta, quase R$ 10,00 cada ficha. Pesa muito para quem está na ponta da linha, mas a gente agradece o apoio de vocês. É a colaboração para fazermos um novo partido para disputar as eleições de 2022. Um partido nosso, do Brasil, que tem seu estatuto, como já tem, arrumadinho. Deixo bem claro que, mesmo caso seja sancionado o fundão, em 2022, o partido novo, o Aliança pelo Brasil, criado, não vai ter fundo partidário. O pessoal que está de olho no fundo partidário, o pessoal do... Uma parte do meu ex-partido, né, que brigou por causa do fundão. Então, quem usar o fundão em 2022? Quem usar o fundão em 2022 vai ser complicado, porque tem que prestar conta de 15 em 15 dias. Cada vez mais as mídias sociais estão aí. O cara é candidato em qualquer estado aí, né, do PSL. Nada contra o PSL, não, já não quero mais falar. É como o ex, né, cuida da vida deles. Mas, ao usar o fundo partidário, fazer santinho, etc., vai ser um tiro pela culatra. Vai perder voto. Esse fundão aí nasceu, né, nasceu não. Nasceu sem ninguém reclamar, em 2017. Ninguém reclamou. A mídia apoiou, até porque estaria... Não poderia ter, a partir daquele momento, o fundo empresarial. E daí, o dinheiro público para bancar a campanha eleitoral. Não acho certo isso, né. O meu caso em si, não nos elegemos para a República, sem fundo nenhum. Os 4 milhões que arrecadamos foi fruto de doações. Os 4 milhões. E eu usei só 2. Ainda deixei 2 milhões para o partido. É triste, né, Triste, né? Ficou 2 milhões para o partido ainda. E depois teve aquela confusão toda. Uma parte do partido de ouro do fundo. E a Fofuxa também usou 100 mil reais do fundão em 2018. Em 2018 já tinha fundão. A Fofuxa de São Paulo aqui usou. É porque mentir engorda. Acho que mentir engorda. Não dá certo, engorda.